Olá galera do canal, beleza? Galera, quem tá jogando é o Resident Evil 2 Remake aí e tá tentando pegar a Magno com o Leon e não tá conseguindo é completamente opcional todos os lugares que você tem que ir, não é obrigatório então se você estiver seguindo só a campanha do jogo, você não vai conseguir pegar ela às vezes você vai tá lá na frente já do jogo e se você chegar aos laboratórios, não tem mais como voltar e é uma arma que vai fazer toda a diferença pra você zerar o jogo então galera, a primeira coisa que você tem que fazer é combinar o livro vermelho que a gente pega na biblioteca com o braço e colocar na estátua na estátua que eu deixei ali a localização pra vocês ali no mapa é só pausar o vídeo aí que dá pra ver certinho onde é e galera, depois vocês vão ter que ir nesse lugar aí e colocar a chave aí, essa chave aí de paus só é possível pegar essa chave aí depois de fazer toda a parte da garagem então não tem como fazer logo de cara no jogo e vocês vão pegar esse emblema aí, é necessário checar ele galera pra poder virar um pendrive e galera, é só voltar lá na sala dos stories e usar no computador e a sala da Magnum vai ser destravada e vocês vão estar tendo acesso a Magnum e galera, existe mais um lugar onde vocês usam esse mesmo dispositivo aí então depois de pegar a Magnum vocês vão tirar ele do computador e levar ele de volta com vocês que eu vou estar deixando aí no final do vídeo a localização de onde a gente vai pegar o extensor pra Magnum que vai deixar ela ainda mais forte usando esse mesmo dispositivo então galera, esse é esse vídeo te ajudou, deixa um like aí se inscreve no canal, vou dar aquela força nossa grande abraça a todos, valeu, falou e até a próxima e até a próxima e aí 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 Vamos lá.